E olha esse resgate emocionante da mãe e filhotes no bairro Jofre, é isso em Lusiania? Daqui a pouco inclusive eu dou uns detalhes, mas curte um pouquinho aí. A gordura desse? Olha a gordura desse. Qual dos seis é os próximos aí? Não, não saem desses buracos. Olha a mãe desse, titia. Eita, peta! Eita, de nenê, peta! Só volta ela agora. Baixa, deixa eu ver. Tem um peca! Tem um peca! Eita, papai! Aqui, olha! Aqui, olha! Aqui, papai! Priscila, tia! Pois é, só pra você entender o que aconteceu aí, a cadela pariu nessa caixa de passagem de águas da chuva. Lá nasceram seis filhotes, mas depois ela não conseguiu sair. A cadela é conhecida na região, é uma vira-lata. Uma moradora ligou inclusive para os bombeiros e informou que não conseguia ajudar os animais e aí pediu socorro, viu? Os militares usaram aí a escada, a picareta e outros instrumentos para tirar essa turma lá de dentro. O resultado, você já sabe, né? Família toda resgatada, sem nenhum ferimento, todo mundo bem e saudável. E o melhor, viu? Pelo que informaram aí o corpo de bombeiros, né? A moradora que pediu ajuda acolheu toda a família. Final feliz, muito bom da notícia assim também no nosso JL, né?